Como que funciona o afinador digital de um ukulele elétrico? Funciona da seguinte forma, você apertou esse botãozinho aqui, acendeu o painel, aí você toca a corda. Tá vendo? É a corda G que simboliza o Sol, representa a corda Sol. O que você vai pegar? Pegar essa tarraxa aqui e vai apertar um pouco, até ela chegar no meio certinho. Chegou no meio certinho, tá afinado. Fechou? E vai fazer isso com todas as outras cordas. Aqui tem que aparecer o C, ficou no meio e tá afinado. Agora aqui tem que aparecer o Mi, que é o E. Opa, tô afrouxando ao invés de apertar. Mi. E aqui tem que aparecer o A, que é o Lá. Tá vendo? Tá um pouquinho desafinado. Você aperta um pouquinho aqui na tarraxa, ficou no meio e tá afinado. Confere tudo de novo. Opa, voltou um pouquinho, tá vendo? Pronto, tá afinadinho. Aí ó, desliga. Acabou de afinar? Sempre desliga o afinador, porque se você deixar ligado aqui duas, três horas direto, sua bateria vai pro saco. Acaba sua bateria. E esse cabinho aqui é a saída pra você ligar ele na caixa de som. E esses botõezinhos aqui, você vai controlar o volume. Aqui você vai controlar o volume. Essa luzinha vermelha, ela pisca quando a bateria do culele tá fraca, você tá precisando trocar. E aqui vem o agudo, que é treble. Treble. Aqui o middle, que é o médio. Então agudo, médio e o bass, que é grave. Então é assim que funciona. Você só vai ter essa alteração de timbre aqui, grave, médio e agudo, quando ele estiver saindo na caixa de som. Quando você tá tocando ele, você ainda tá ligado na caixa. Ele é como se fosse um instrumento acústico. Esse aqui não influencia se ele não estiver ligado na caixa de som. Existe no mercado já alguns captadores de violão, que tem esse circuito aqui, tem o próprio efeito aqui, e tem um alto-falante que fica dentro do instrumento, que tem um efeito interno, um efeito com alto-falante aqui. Aí não precisa estar ligado na caixa. Mas esse circuito aqui, como é um circuito básico, mais simples, ele só vai influenciar esses parâmetros aqui, quando ele estiver ligado na caixa de som.